Pode ir? E aí meus jovens imperadores Hoje não é vídeo de gameplay Ó Como é que é o nome disso aqui velho? Abatum cara Hoje não é vídeo de gameplay Hoje nós vamos Olha esse conteúdo aqui que eu achei Muito barato no Shopping Boulevard Aqui em Belo Horizonte De apenas um real e ele vem Esses cabecinhas aqui E vem o livro aqui também parece Cara A minha meta O porquê que eu comprei isso aqui É porque eu tô querendo pegar o Darth Vader Cara O cabecinha aqui do Darth Vader É tanto que eu peguei cinco deles Se esse vídeo sair bem Eu posso tá comprando mais deles aqui Fazendo tipo assim uma sériezinha de vídeo deles Ó mano, que nome mano Abatum Qual que é o nome que você colocaria disso aqui Isaac? Japonês A mente dele funciona de uma forma diferente Você vira pra ele com um conteúdo de Star Wars Com o nome Abatum E ele vira e fala que colocaria o nome de japonês Qual o nome que você colocaria disso aqui? Se você fosse criar isso aqui Samara Bonequinho Bonequinho É melhor do que japonês Cara Antes de eu continuar Eu vou pedir que vocês deixem o like aí Entendeu? Ative o sininho de notificação E se inscreva Porque semana que vem Se esse vídeo ir bem Eu vou tá trazendo mais vídeo desse aqui ó Tá ligado? Vou tá comprando mais coisa disso aqui E a gente vai tá fazendo mais vídeo disso aqui Beleza? Então tá Vamos lá então Vamos pegar uma faca Vamos abrir aqui Cara Não quero estragar o pacote não E é hora do unboxing Vou lá Abrimos aqui o primeiro Não tô tendo certo Cara Vê um livrinho aqui mano Um mini livro Deixa eu ver Pera Isaac Depois eu te mostro Um mini livro Do Star Wars né Jedi Master Ó Apareceu um O que que é isso aqui? Olha o que que temos aqui Linha do Tempo Esse aqui é sobre os filmes Esse aqui deve estar se retratando Do filme da Morte Do Vader Do sexto filme do Star Wars Legal mano Pra quem é bastante fã do Star Wars Aqui temos o Luke né E a Acho que é Maya Esqueci o nome dela Ai meu Deus do céu Agora o que interessa Qual que veio aqui? Qual a cabecinha que veio aqui? Cara Aqui Ah Esse aqui é do general mano É o general Groves Alguma coisa Esqueci o nome Daqui não dá pra ver direito Mas esse aqui ó Ele é o que luta com O Anakin E o Obi-Wan No terceiro filme Ele tem um tanto de braço Legal cara Esse aqui eu sei quem que é É o general Esse aqui é o general ó Qualquer coisa eu deixo uma imagem dele aí Pra vocês verem Não dá pra ver daqui direito ó Porque ele é bem transparente Tá ligado? Esse aqui é o general Então vamos deixar o general aqui ó Vamos pro próximo Temos aqui mais um livro Olha Esse livro aqui já vem coisas mais diferentes também Eu espero Sim Coisa diferente Raiva e ódio Muito legal cara Dá pra fazer até uns vídeos de curiosidade Baseado nesses livros Ó O Darth Vader E o Luke Mano Muito bacana velho Não vem repetido mano Dá até vontade de colecionar Ah e é pra colecionar mesmo Olha 48, 49 É de coleção mano Qual que é o personagem que veio aqui? Esse aqui é o Chibaca Chibaca Ah é aquele pelão lá Parece o pelo do Chibaca Não parece Samara? É o Chibaca É o Chibaca É o Chibaca Porque Chibaca Pega mal Beleza Vamos pro nosso terceiro aqui Esse aqui é o livrinho de 21 Aqui a gente pode ver que aqui tá o Anakin Skywalker e o Obi-Wan Legal cara Ai Triunfos do lado sombrio Aqui ó Esse aqui ó Tá ligado? Esse cara aqui o primeiro aqui Nossa ó O general ó É esse cara aqui O general ó É ele ó Legal mano esse filme Aqui tem ó Esse aí é do terceiro filme ó A Vingança do Sif Esse aqui vem? Eu acho que dificilmente eles vêm repetido Esse aqui vem repetido ó Chubaca É o Chubaca Ele vem repetido Pro quarto Temos outro livrinho aqui de 23 O bom que os livrinhos não vêm repetido Aqui também temos o Anakin e o Obi-Wan Aí ó Aí ó Realidade sombria Olha só Uma coisinha diferente Quem que é esse aqui? Esse daqui Parece Zeus Não Que Zeus Esse aqui eu acho que esse aqui é esse cara que o Yoda tá enfrentando no livrinho mano De encapuzado Ele tá com a capa do Sif Mano Eu não sei qual que é o nome dele Mas é um Sif Jedi Sif Do Sabe de Luz Vermelho Ah e interessante Observação Volta nos livrinhos aqui Os livrinhos mostram ó Niki Conteúdo que ele tá abordando Aqui ele tá abordando sobre o episódio 3 E aqui já tá abordando sobre o conteúdo do episódio 6 ó Muito bom cara Agora infelizmente vamos pro nosso último Olha o coloridinho Esse aqui Tá fácil Tá fácil Quem que é Isaac? Quem que é Isaac? Tá aparecendo aqui Fala aí quem que é Nossa Não Luke Ah Samara Era pra ele acertar Esse aqui tá fácil Ele veio coloridinho Que legal Tá aparecendo lá Dudu Dudu Ele veio coloridinho Hoje que o nome dele era Jedi Ele é o Jedi Ele é o Luke Ele é o filho do Darth Vader Ah tá Olha E o livro Vê o livro Com certeza vai ser abordando do 4 ao 6 mano Se vê ele Episódio 7 Ô mano Esse episódio 7 cara Já é mais recente viu mano É do Do Despertar da Força É do Despertar da Força eu acho Sim Olha lá É daquela menina lá Dos mais recentes ó Que legal mano Olha Aqui o Luke O Luke E a princesa Os livrinhos estão aqui Uma coisa que eu tive observando Que é atrás deles mano Tem tipo um desenho Querendo formar uma imagem Vamos ver aqui Mais ou menos aqui O que que vai formando Não sei Mas parece que é Porque olha o vermelho aqui ó Com certeza vai se encaixar assim De algum jeito Gente você não sabe Como Como juntar aqui E A gente tem que olhar Esse aqui ó 3 de 9 Deve ser 9 Livrinhos desse aqui Pra formar uma imagem Esse aqui tem que ter 9 Pra formar uma imagem Entendeu Acho que deve ser isso Se vocês gostaram mano Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Porque todo dia tem vídeo novo Aqui no canal E é sempre bom Você estar com o sininho ativado Porque com o sininho ativado Vocês são sempre notificados De quando eu posto vídeo novo No canal E é isso aí Deixa suas sugestões No vídeo aí embaixo Pra eu estar fazendo Pra eu estar comprando também Beleza? Vou ficando por aqui Falou Foi E até a próxima Tchau 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 Tchau